Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para refletirmos juntos sobre o que nos cai neste momento. Então, com a graça de Deus, pedindo que os irmãos não esqueçam de se inscrever no nosso canal do Youtube, de compartilhar nossas reflexões com todos, assim ajudando a nossa Casa Espírita Francisco Xavier. Então, neste momento, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos cai o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí nos caiu o item Causas atuais das aflições. Item 4. Aí ali nos diz, vamos lá. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Uma, bem diferentes. Umas têm causas na vida presente, outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seus próprios deleixos, imprevidências, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitadas com um pouco mais de calma e com menos milíndres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas más tendências desde a infância? Por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade que resseca o coração. Mais tarde, ao acolherem o que semearam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e ingratidão dos filhos. Na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração tem sua origem no seu próprio mal proceder. Ao examinar suas consciências, talvez ele possa dizer se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. O homem normalmente é autor de seus próprios infortunos, mas, em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência ou na má estrela, quando, na verdade, a má estrela é a sua própria negligência. Os males dessa natureza constituem seguramente a grande maioria das contrariedades da vida. E o homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral e intelectual. E ali prossegue no item I5, para quem quiser seguir lendo e se orientando, mas aqui nós já temos bastante nós temos o bastante para poder refletir um pouco sobre as causas atuais das aflições. Em todos os momentos nós vivemos aflições de toda ordem. De ordem moral, de ordem espiritual, de ordem financeira, de ordem de relacionamentos. e sempre estamos passando por algumas aflições. Pois já Cristo nos havia, pois Cristo já nos havia dito que a felicidade não é deste mundo. Mas nós aqui estamos sempre procurando a felicidade, a felicidade, o bem-estar, se sentir melhor, superar as nossas dificuldades, superar as nossas aflições. todo dia é uma luta constante na nossa vida, na nossa vida aqui de encarnados. Vamos falar aqui da nossa vida de encarnados, que é o que a gente tem agora, é o que a gente consegue entender melhor, é o que a gente vive. Então vejam que ali quando diz as contrariedades da vida possuem duas origens diferentes, que uma são das causas da vida presente e outras das causas das vidas passadas. Das vidas passadas, nós, por misericórdia do Pai, esquecemos, não lembramos, porque quando chegamos aqui neste planeta, quando nascemos aqui, reencarnamos aqui, nós tivemos essa misericórdia do Pai de esquecer o que passou na nossa vida, das nossas vidas futuras, do que aconteceu antes de nós chegarmos aqui em outras encarnações. E por que será que o Pai nos dá esse esquecimento? Para que a gente comece de uma nova maneira, um novo aprendizado, de que todo instante aprenda, consiga superar as nossas dificuldades, para que a gente possa evoluir espiritualmente. então, as aflições, as contrariedades das vidas passadas, nós não lembramos, não podemos falar, nem temos como discutir, mas as da vida presente, nós podemos refletir e ver o que nos aflige neste momento, neste momento que a gente vive. Cada um de nós está passando por um momento específico na sua vida, uns estão com muitas dificuldades de relacionamentos, como fala ali dos casais, que muitas vezes casam, nem é por amor, mas sim por interesses futuros, por interesses frutos da vaidade, das quais o sentimento verdadeiro nem teve importância alguma. outros não conseguem perceber o mal que estão fazendo, não só ao seu semelhante, mas a si próprio. Como viver através das ilusões, que nesse planeta nós vivemos, as ilusões materiais, isso nos envolve muito aqui na Terra. nós vivemos sempre muito envolvidos em todas essas questões, nas questões materiais, porque nós vivemos num mundo capitalista, num mundo material, onde o dinheiro se faz necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção, o trabalho se faz necessário para que a gente possa evoluir, progredir, conviver com os nossos semelhantes, porque é neste momento que a gente vai conseguir desenvolver dentro de nós as nossas virtudes. Então, as causas das atuais aflições são muitas. Cada um de nós sabe o que passa neste momento, cada um sabe o que neste momento está passando. Muitas vezes, a gente se torna infelizes por questões, assim, que a gente cria, por ilusões, por coisas que nós fantasiamos muitas vezes, como ter um, fazer aquela viagem de sonhos, adquirir uma certa fortuna, adquirir bens, adquirir posição social, ser reconhecido socialmente. Vivemos num mundo que nos cobra muito essas coisas, essas questões materiais. Mas o Pai não nos criou para isso. Tudo que aqui existe é necessário. nós precisamos deste mundo material, dessas questões todas, vivenciar elas para poder crescer espiritualmente. Mas, muitas vezes, nós criamos os males maiores para nós. Nós aumentamos mais os nossos males porque a gente não consegue se achar naquele momento. Entender o que está se passando com nós naquele momento. é momento de a gente refletir, é momento de a gente pensar, de deixar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade um pouco de lado, procurar dentro de nós o amor, a caridade, a paciência, a benevolência, a resignação, procurar dentro de nós virtudes para poder ter a ajuda necessária de enfrentar essas dificuldades, de passar por essas aflições momentâneas e superá-las e tirar boas lições delas. Então, às vezes, a gente fica pensando mais naquilo, ah, mas se eu fizesse assim, se eu tivesse feito assim, a gente comete erros, enganos nas nossas vidas e a gente fica pensando assim, mas se eu tivesse feito assim, talvez eu teria sido mais feliz. Se eu tivesse procedido de tal maneira, talvez isso não tivesse acontecido. A gente tem que pensar, tem que refletir, tem que ver aonde é que eu errei, onde é que eu podia fazer melhor, o que é que eu podia fazer melhor, aonde eu pudesse me sentir melhor, mais leve, mais feliz, aonde eu pudesse superar melhor essa dificuldade. Mas a gente não pode ficar sempre remoendo a mesma aquilo que eu fiz de errado, porque todo momento é uma oportunidade de a gente refazer as coisas, de fazer de uma maneira diferente, de melhorar, de fazer de uma maneira com que eu possa me sentir melhor. Ali, quando ele fala que na maioria das vezes, aqui no Evangelho, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração, tem sua origem no próprio mal proceder. Às vezes a gente está tão angustiado, tem muitas dificuldades, passa por aflições infinitas, são coisas que é a lei da causa e efeito, que são consequências de atos que a gente não procedeu certo. Então, é o momento chegar, é esse momento, é o momento da gente começar a refletir mais, a respirar mais fundo, não se envolver tanto nessas vibrações que a gente tem do nosso mundo, do nosso mundo onde a gente vive. Então, meus amados, o Evangelho aqui está nos chamando, está nos chamando a atenção para que a gente renove dentro de nós esses sentimentos, para que a gente tire de nós esse homem velho e comece a colocar dentro de nós esse homem novo, esse homem de perseverança, de calma, de caridade, de amor ao próximo, de amor a si próprio, de rever as suas, rever as suas atitudes, rever como eu estou me comportando perante ao meu semelhante, como eu estou me comportando dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro da comunidade onde eu vivo, como eu me relaciono com o meu semelhante, são questões muito sérias, muito profundas, que muitas vezes a gente não quer parar para pensar, não quer parar para refletir, porque nos dói, nos aborrece, nos deixa triste, nos deixa confuso, muitas vezes ficamos envolvidos e em tantas vibrações que não conseguimos nem raciocinar aquele momento pelo qual nós estamos passando. Então, os males que nos acontecem no Evangelho mesmo, aqui, que a gente pode achar, são coisas necessárias para o nosso crescimento, são coisas necessárias para o nosso desenvolvimento. Nós temos que vivenciar eles. E de que maneira que eu posso vivenciar? é orando, é me voltando ao Pai, pensando nos ensinamentos do Cristo, tentando ser um pouco mais amoroso comigo e com o meu semelhante, tentando vir, olhar com mais calma, com mais caridade, tudo que se passa dentro de mim. Muitas vezes a gente passa os dias e dias numa rotina, numa sequência de tarefas que são repetitivas e a gente faz ela no automático. E aí nós fizemos elas no automático. E o que que acontece quando a gente faz isso? A gente não percebe o que está acontecendo em volta de nós. Nós precisamos sair um pouco do automatismo, sair um pouco do ah, é assim que eu sei, é assim que eu vou, é assim que eu sou, eu vou fazer assim porque essa é a maneira que eu aprendi, não vou mudar, já está tarde. Não. Nunca é tarde para a gente rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, nunca é tarde para a gente se modificar. Porque a gente tem um pai misericordioso que quer que nós façamos o melhor, que quer que a gente progrida, que quer que a gente melhore, que a gente evolua espiritualmente. e essa evolução espiritualmente não é eu fazendo todos os dias as coisas da mesma maneira, sem prestar atenção no que eu estou fazendo. E outra coisa também, muitas vezes a gente reclama muito, a gente se queixa muito, a gente ah, sempre comigo, eu sofro, eu, é sempre comigo, as coisas comigo dão tudo errado, as coisas comigo são muito mais difíceis, eu vejo que com os outros é tudo mais fácil, e não é por aí, não é, não é se, não é reclamando, não é se maldizendo, não é deixando, achando que tudo de ruim acontece comigo, que não tem jeito, que eu vou conseguir enfrentar as minhas dificuldades, isso só vai trazer mais aflições pra mim, só vai trazer mais dores, mais angústias, vou me sentindo mais triste, mais aborrecido, aí de repente eu estou numa depressão, eu estou deprimido, estou entristecido, já estou ficando desesperançoso, já não sinto mais alegria em nada, já não vejo mais alegria no dia, na noite, no amanhecer, nas coisas que acontecem ao meu redor, então meus amados, o pai não quer isso pra nós, o que ele nos traz aqui nesse evangelho, é que a gente reveja as nossas atitudes, que a gente comece a repensar melhor o que eu estou fazendo com essa oportunidade que eu estou tendo aqui, com essa oportunidade de estar aqui encarnado, neste momento, no momento que o mundo vive, nesta família, de eu estar participando deste grupo social, deste grupo espírita, da família, desse grupo de trabalho, é o momento de nós revermos o que nós estamos fazendo com essa oportunidade que o pai está nos dando. E hoje nós temos informações a todo instante, de todas as maneiras, nós podemos rever sempre, a todo instante, nós podemos procurar auxílio, procuramos procurar, podemos procurar informações que esclareçam pra nós, que nos dê que nos dê uma luz, que nos dê um esclarecimento pra que a gente possa seguir a nossa caminhada, enfrentando as nossas dificuldades, aliviando um pouco essas nossas aflições, essas aflições que na maioria das vezes, meus amados, as aflições são mais materiais do que espirituais, porque como a gente vive num mundo material, a gente vive envolvido nessas vibrações materiais, nós precisamos dessas necessidades materiais pra viver, pra sobreviver aqui, e isso é necessário, porque assim o pai quis, assim o pai criou, tudo que existe neste mundo é por concessão do pai, porque assim ele deseja pra que a gente possa usufruir de tudo isso e usar em nosso benefício, no benefício do nosso crescimento, do nosso progresso espiritual, que a gente tenha que se envolver nessa aflição toda, a gente tem que rever um pouco mais tudo isso que se passa em volta de nós, e nós temos todos os dias oportunidades, claro que às vezes nós estamos tão envolvidos nessas nossas dores, nessas nossas angústias que a gente não consegue nem raciocinar, mas vamos respirar fundo, nos ligar ao alto, fazer uma oração, imagina que que maravilha que é a gente poder fazer uma oração, saber que a gente pode orar pra um ser divino, maravilhoso, que cuida de nós, que nós temos uma força muito maior que nos quer bem, uma força superior e uma força positiva, é assim que a gente vai conseguir seguir em frente a nossa caminhada, enfrentando essas nossas dificuldades, sendo os bem-aventurados, que Cristo está dizendo, os bem-aventurados e os aflitos, o que será que ele quis dizer pra nós isso? Ele quis dizer que a gente está todo mundo, que nós estamos todos juntos, todos nós sofremos em algum momento de algumas aflições ou a todo momento de algumas aflições, que nós temos dificuldades, que todos nós que estamos aqui caminhando pra um só objetivo, a evolução, a evolução espiritual, a evolução moral, e pra isso nós precisamos estar juntos, pra isso nós precisamos uns dos outros, pra isso nós temos esse evangelho, essa palavra amiga, essa palavra divina, que nos dá aquele acolhimento, que nos dá muitas vezes aquele alívio, nos dá aquele consolo, pra que a gente possa enfrentar aquela dificuldade. Então, meus amados, vamos aproveitar esses momentos e não nos esquecer que nós não estamos sós, que nós temos um Pai zeloso e misericordioso por nós e que todas as causas das nossas aflições, elas têm uma origem, seja ela nesta vida ou em vidas passadas. Mas vamos rever, então, as que nós podemos lembrar questas da vida presente. Então, meus amados, que Jesus nos abençoe, que nós possamos fazer bom entendimento de todas as suas orientações, os seus ensinamentos. Que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela atenção, que assim seja. campanha para manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.